NÃO TEM NINGUÊN! Será que eu só me deixaria entrar na sua casa pra ver se sua mãe está por aí? Mas é claro... Anda longe, não chega atrasado! NÃO! Mas peraí! Acho que eu errei de casa. Não, ali mora a quinha. DISTAMINA AQUI! VINHA! VOCÊ DEVE MORRER! O que foi querendo? Sempre diz a mesma coisa, mas sempre joga alguma bosta! O que foi que você queres? Então o senhor quer que nós levemos o seu pinho pra escola, não é? Exato! VINHA! VINHA! Eu vou ter companheira da escola, tá? Puxa, que bosta! Não é pra atravessar a rua correndo, hein? Menos ainda atravessar a rua da escola que é uma ladeira! Cê roda e quem te alcança! Bem, diga alguma coisa! Aqui é o que passa mais claras e mais as aborres! Cis! O professor te pergunta de onde vem o algodão e você responde! Da! SUA MÃE! MAIS DEALA! LOJAS AMERICANAS! Como pode, né? Você sim é muito inteligente, não é? VINHA! Qual era a maior cascata do mundo? SUA MÃE! Iam cair! E você? Então? Eu o que? Quando deram a prova de aritmética, você resolveu todos os errados! Que isso? O único que eu errei foi o primeiro! Pra mim deram menos tempo que pros outros! Por que você teve menos tempo que os outros? Porque expulsaram ela da classe! Por que te botaram pra fora da classe? Vai pra minha porra! Você se lembra que o professor Gisabal disse que era proibido colar nos exames, não é? Ele estava fazendo o meu exame! Quando eu via a Francisquinha com um cara de... Atrivida! Quando ela arregalou os olhos pra colar de mim então eu acudeço! E então eu bati nele! Por que que cê foi bater nele? Foi no meio do exame? Não! Foi no meio da... E hoje em diante... Eu pretendo estudar muito, 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 muito! Pode dizer uma coisa? O chá tem razão! Eu vou estudar! Vivas! Qual é? Não ser matriculada em uma escola! De qualquer jeito, quando a gente for amanhã pra escola, o professor Gisabal vai ficar bravo com a gente! Eu não vou na escola amanhã! Eu também amanhã não vou na escola! Prometido? Prometido! Vai, Chach! E não precisa fazer essa cara de me-me-me! Acontece que eu não posso bater na tua casa porque estou com medo! FI-CA-QUI-TO-MENI-NO! Não vê que a dona Florinda pode escutar? Se ela souber, contará ao professor Girafales que nós não fomos à escola hoje! Ai! Não, Chach! Não fique com tanto medo! Toda vez que você ficar com medo, você fica paralisado! Não, Chach! Não, Chach! Veja só! Você sempre tem que estar no meio do caminho! Ele está paralisado! Outra vez? Mas deve passar se ele levar uma esguichadinha de... PINHAS! Mas ainda tem um outro perigo Qual outro? Um perigo enorme Nhonho Ele é bem capaz de dizer que não fomos à escola Eu acerto ele Chaves, Chaves Tudo vai, tudo bem Da próxima vez vai ser melhor Ai, ai, não estou no... Ai, não estou no... Mas o que está acontecendo aqui? É que o sonho do Chaves me bateu Tinha que ser o Chaves Estou falando com você, responda O que está acontecendo? Parece paralisado Que bom, sim A única coisa que pode fazer é dizer que ficou paralisada O Nhonho tem razão Mas ainda posso fazer a mesma cara que o Nhonho Porque eu não tenho aqueles dentes com o Nhonho e Chaves Ih, lá tem uma... Cara de pau Simula! Vamos, finge que você está paralisado Que eu vou dizer ao Nhonho para não dar mancada Mas o que é isso, Chaves? Ainda está atrapalhando o caminho da gente? Parece que a paralisia voltou de novo Eu acho que sim Mas logo passa com a minha bichadinha de água Ah, deixa, deixa, deixa eu jogar É que o Chaves se agachou e eu não podia... É que o Chaves se agachou e eu não sabia que... Eu não sabia que... Ouça, eu já disse para o Nhonho e para o Nhonho... Não pode, né? Isso é para você ver que ele sabe fazer cara de gol Não é não Eu tenho esses dentes de coelho e inchado Eu vou contar para o professor Girafales Mas por que é que você, Nhonho e eu faltamos à escola hoje, não, Chaves? Mais uma vez, perdão Professor! Está bem Diga, Chaves O senhor, por acaso, sabe por que não fomos à escola hoje? O Nhonho, a minha fiel? Sei Porque hoje é domingo